Opa, estou precisando, com licença. Não, pensando bem, é essa também. Em outro vídeo, eu mostrei como fazer uma fita antifuro para mountain bike. Nesse, eu vou mostrar como fazer uma fita bem legal para bicicleta de estrada. Naquele projeto, a gente usou uma garrafa PET, usamos uma tira de EVA bem espessa para proteger a câmara de ar contra pregos e espinhos de até 10 milímetros de altura. Mas no pneu da bicicleta de estrada não cabe nada disso, ele é muito baixinho. Caberia aqui, no máximo, uma tira de EVA de 3 milímetros, que acaba não protegendo nada. A solução, então, seria usar uma fita antifuro convencional, mas todos sabem que elas não são resistentes a pregos ou objetos muito pontiagudos. Então, eu fiquei pensando, matutando e procurando alguma solução. Encontrei a trena da Starrett. Ela é fina, flexível e muito resistente. E depois, vamos ver se ela aguenta o nosso teste da taxinha. Eu testei trenas com diversas larguras. Essa aqui, que tem 19 milímetros, ficou boa no pneu 700x32. Dá para usar também no 700x35. Mas para a road bike, eu preferi essa aqui, com 13 milímetros, que ficou bem legal no pneu 700x23 e no 700x25. Eu testei também a fita de aço autoadesiva graduada, que ela não é encanoada, é até melhor para o projeto. Mas, como ela tem uma aplicação muito específica, o custo dela é mais alto do que a trena convencional, mas também funciona. Então, vamos começar a fazer a nossa fita antifuro. Com a trena de 13 de largura, é só colocar em cima do pneu, você contorna o pneu para saber qual o tamanho e acresce 4 centímetros. Mas, como eu já fiz, então já informo para vocês que são 2,18 metros, aproximadamente, para road bike. Como tem que cortar essa ponta fora, 2 metros e vinho. Para deixar a câmara de ar mais protegida, a gente vai colar aqui na trena uma tira da fita Silver Tape, só para acabar com essa aqui na viva, que alguma hora pode beliscar a câmara de ar. E o corte, como vocês viram, tem que ser bem arredondado e depois passa uma lima ou uma lixa para não deixar nenhum tipo de rebarba. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tira a câmara de ar da roda, mas para colocar a fita tem um macete, tem lado. Como a gente colocou o Silver Tape, já não dá para enxergar onde é que estão os números, mas você faz uma marca no lado oposto aos números. Então fica os números para baixo, a marca para cima, encostada na câmara de ar. Se você inverter e fizer o contrário, ela vai ficar toda sextavada e vai dar pra sentir isso andando com a bike. Ela vai ficar pulando. Dá pra sentir que a trena tá aqui, ó, bem na banda de rodagem. Agora eu vou encher, colocar na bike e sair pro teste. Vou atropelar as taxinhas. Eu preparei esse papel cartão com 24 percevejos de mais ou menos um centímetro de altura. Vou colocar no chão e passar algumas vezes por cima pra ver o que acontece. Vou colocar no chão e passar as taxinhas. Vou colocar no chão e passar as taxinhas. Vou colocar no chão e passar as taxinhas. É pessoal, a nossa fita antifuro não passou no teste da taxinha Porque realmente a taxinha é muito afiada e a calibragem do pneu da Rode é muito alta Mas no teste do vidro e da limalha de ferro passou numa boa E é exatamente isso que você vai encontrar nas estradas por aí Mas resumindo, ainda vale a pena, porque pesa pouco Pesou só 43 gramas para cada roda, encontre em qualquer lugar E você vai gastar aí cerca de 30, 35 reais para comprar duas trenas de 3 metros Ou compra logo uma de 5 metros que já dá para duas rodas Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos, valeu Ô Fê, se você quiser a trena ainda, se estiver precisando é só pegar, está aqui dentro das rodas, falou? Forgado Naquele projeto para mountain bike, a gente acabou usando um EVA bem espesso, com 10 milímetros de altura Para afastar o mal olhar Passa uma lima ou uma lixa para não deixar nenhum tipo de rebarbo Porque realmente a taxinha é muito afiada e a calibragem da Rode é muito alta Não prestou, né? Mas... Não prestou Não é ali, não prestou não Não é? Deu mais Não deu certo Não deu certo Sai procurando mais uma, né? Olha essa aqui então Seguiu, essa daí é para dar um rio, ó É, fat bike, ó É, pessoal, a nossa fita antifuro não passou no teste Não consegue filtrar, você vai sentir e vai ficar pulando Por isso, tem que perçar bastante Acabou a voz, sabe? Acabou a pilha Acabou a voz Cortou, né? Ai, meu Deus Para ela ficar na posição mais adequada Mas já está, já está valendo? Não vai ter pop? É, essa com 13 milímetros Olha, amadeirado Se você montar isso ao contrário Ela vai ficar toda sextafada Sextafada Sextafada, não sextafada Ah! Ah! Sextafada, não sextafada 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 Sextafada, não sextafada